No vídeo de hoje eu vou te mostrar como tá fazendo uma farm de diamante esmeralda infinita, cara, ou seja, você vai conseguir muito diamante e também esmeralda de um jeito muito, muito de boa. Além do mais, já olha só o tamanico dela, cara, ela é muito, muito simples de ser feita e o melhor, dá um xpezinho ainda de brinde, cara, ou seja, a farmzinha cabulosa. Antes de começar o vídeo, cara, já desce a tela, se inscreve no canal, ativa o sininho pra que você não pegue uma entrada de farm zauras demais que nem essa, ok? Então, se inscreve, ativa o sininho, faz aquele pim-pim e sem enrolação, já bora pro tutorial. Então, galera, é muito importante que você saiba que a farm é modular, ou seja, você consegue fazer de um tamanho, dois, três, quatro, enfim, quanto você quiser, por isso que ela é muito boa também. E basicamente você começa assim, ó, coloca um bloquinho aleatório, pode ser anexito, enfim, qualquer coisa que você quiser, puxa dois de altura, aí, salta um bloco, coloca um, dois, três, vem aqui pra trás, puxa mais um pra trás, pode estar preenchendo pra cá, também puxa mais um pra frente, coloca um bloquinho aqui e temporariamente uma trepidora aqui, ó, nessa parte de cima do bloco, pode ser igual que madeira, é claro, só que a de carvalho nessa mente é muito mais bonitinha, cara. Então, isso é basicamente uma prisão, quer dizer, é uma cápsula de contenção pra aldeão, cara, porque você vai ter que colocar aqui, ó, um aldeão, você consegue achar ele em vila, você pode fazer também, ou também consegue em uma farm de aldeão, cara, aí no caso vai ter um material de farm de aulas demais, não, pra você poder fazer no seu mapa. Só que, enfim, você tem que colocar aqui dentro um aldeãozão, né, pegar esse narigudo e botar aqui, aí você vem e coloca uma lectern bem na frente dele, cara, porque ele vai pegar a profissão de bibliotecário, né, e bom, na verdade esse cara aqui, ó, veio perfeito, porque ele tá trocando papel por esmeralda, esmeralda por bookshelf, isso aqui é o ideal, só que, caso o seu não venha com essa troca específica, ok, tem que ser exatamente essa, faz o seguinte, quebra aqui, como ele é cápsula do cara, até ele vai impedir que ele consiga fugir da prisão dele, né, aí beleza, não vem a troca que você quer, você quebra, coloca de novo, aí vai trocar a troca, ó, por exemplo, pra isso aqui ver a troca errada, então eu peguei, ah, se a troca errada, porém, enfim, é só você fazendo isso, até conseguir a que ser aqui, ó, que é justamente essa, mas pra que esse cara conseguiu aqui o emprego da nossa nova farm de diamante, que tudo bem, ele não vai ser pago, porém, se não vier ao caso, então, ele tem que ter, mas o requisito ainda aqui vai ser, ó, ele tem que fazer outra troca, só pegar aqui papelzinho, vai trocar com ele, até ele liberar o próximo nível de troca, né, pra sair aquelas bolinhas, e beleza, peraí, pronto, liberou, vai ser aquelas bolinhas roxo, cadê a bolinha? Ó, saiu, então, aqui, ó, trocando livro, papel, então tem que ser essas três trocas, cara, isso aqui não importa não, tem que ser exatamente essas três aqui, ó, livro pro esmeralda, esmeralda pro bookshelf, papel pro esmeralda, pra poder ser o aldeão perfeito. Então, né, de gudinho, está oficialmente contratado aqui, galera, porém, a gente vai ter que fazer mais uma coisinha ainda, que, ó, você pode perceber que tá tudo meio caro aqui, né, tá, ó, 24, papel pro esmeralda, a gente vai ter que dar um jeitinho agora de estar baratinho nas trocas dele, o que é bem de boa, olha só, primeiro você vem, tampa esse buraquinho aqui, e beleza, aí você tem que achar alguns zumbis no seu mapa, cara, e basicamente atrair o zumbizão pra cá, colocar ele junto com o aldeão, que vai ser bem tranquilo, né, porque o zumbi meio que olha pra você e vê um belo de um rangão de domingo, então, como ele quer comer você, ele vai seguir você, então vai ser bem tranquilo trazer ele pra cá, que vai acontecer a seguinte coisa, né, ele também quer comer você e o aldeão, então, aldeãozinho aqui contratado esse tamanho agora, é um outro zumbizão, e o detalhe é bem importante, você faz isso na dificuldade no hard, ok, porque se for no médio ou no fácil, tem chance de ao invés do aldeão virar um zumbi, ele morrer, então é bem importante isso aqui no hard, ok, aí beleza, você tem que pegar agora uma poção de fraqueza e a massa dourada, você consegue a poção de fraqueza com a recycle que tá passando aí na tela, e ok, você vem, deixa o bichão, tudo fraquinho, dá a massa dourada só pro aldeão zumbi, que ele vai acabar se curando, cara. Aí, quando ele estiver meio que curado, ele vai falar, poxa, mano, você me salvou, você é o meu grande herói aqui da negócio, então, eu vou vender tudo baratinho pra você, cara, ou seja, a gente tá meio que dando ele de comer pro zumbi, depois salvando ele pra poder vender barato pra gente, sim, isso é errado pra caramba, porém, dá certo. Aqui, ó, vai começar a sair as bolinhas vermelhas dele, em mais ou menos 5 minutinhos, ele vai virar um aldeão normal. Pronto, e agora que ele é um cidadão sem estar zumbizado, ele vai vender aqui, ó, 3 esmeraldas por uma bookshelf e um livro por uma esmeralda, o que é melhor, é bom, só que você tem que fazer isso mais, na verdade, uma vez, cara, é importante também que você não mate seu zumbi que nem eu fiz aqui, só foi pra demonstrar mesmo, e beleza, ó, você vem, deixa o zumbizão com o meu cara mais uma vez, e depois taca de novo outra poção de fraqueza, ó, peraí, beleza, fraqueza, maçã dourada, e agora a gente pode tá matando esse carinha feioso, prontinho, só esperar mais uma vez que ele vai começar a vender as coisas muito, muito barato. Ah, e quando eu vou matar o zumbi, eu uso um machado, porque senão a espada vai pegar aquele super nerd dela e vai acabar batendo o seu aldeão também, cara, então toma cuidado pra não ferir aqui o trabalhador. Pronto, e ficou uma esmeralda por 3 livros e um livro por uma esmeralda, ou seja, lucrozinho de 2, negocinho verde, cara, então já se liga só, você consegue trocar 12 esmeraldas pra um bookshelf, que vai travar, é claro, aí você vem, coloca todas as 12 aqui no chão, fazer uma fileirazinha, pode tá quebrando cada uma delas, que você vai conseguir 36 livros, aí você vem e troca mais 12, por 12 esmeraldas você consegue mais 24, ou seja, você consegue em total 36 esmeraldas com só 12, aí você vem, 36 vezes 3, que se eu soubesse quanto que é, eu falaria, por enfim, você consegue triplicar várias vezes esmeralda e muitas esmeraldas, e de brinde, ó, já ganha bastante SP, inclusive, já, olha só, mano, tô nível 20, tava no 15 agora, ou seja, também pode ser considerada uma farm de SP muito boa, daqui a pouquinho o cara vem e reinicia a troca, você consegue fazer de novo, de novo, de novo, e é muito bom por causa disso, e o melhor, cara, você pode vir e, ó, salta um, colocar aqui, ó, salta um, salta outro, e beleza, vem aqui, pode tá fazendo o exato mesmo processo que você fez, vem pra cá, tampar aqui, fazer mais 2 cápsulas, ou 3, 4, 5, enfim, quantas você quiser, aí vem, coloca de novo, a lectern, enfim, fazer a mesma coisa, você consegue ter 2, 3, enfim, assim, entendeu, né, quantas deões você quiser, ele vai conseguir duplicar, triplicar a eficiência da farm, por isso que ela é muito, muito boa. E mesmo esquema da poção de fraqueza com massa dourada, cara, funciona pra todos os aldeões, ou seja, você pode pegar aqui, ó, um ferreiro, um armoreiro, e conseguir todo o set full gym encantado, que, inclusive, essa botinha aqui, ó, espetural, tá muito bom, por uma esmeraldinha só, ou seja, basicamente um livro, né, aí também tem o que vem de arma, você consegue o machado e também a espada, e o tour smith, você consegue a picareta, também machado, que, tudo bem, machado é as duas coisas, porém, beleza, ou seja, você consegue, basicamente, tudo que qualquer aldeão vende por uma esmeralda, e de brinde, xpezinho, ou seja, bagulinho cabuloso demais. E com essa famizinha super de boa de montar, cara, você consegue diamante, esmeralda, pitoral encantado, um monte de coisa, de um modo muito, muito fácil e praticamente sem pro seno automático, né. Tudo bem que envolve meio que fazer o aldeão matar ele, enganar ele, sim, porém, Ah, mano, sei lá, mas galera, infelizmente eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês gostaram, e se curtiu, já desce a tela, se inscreve no botão vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra você poder ficar ligado sempre que sair vídeo de Farms daora demais, que nem essa aqui, ok? E também, eu vou adicionar a parte direita da tela, um vídeo com as top 5 Farms que você tem que ter no seu survival, que são tão boas ou até melhores que essa aqui, ok? Então, valeu, falou, tchau, tchau, tchau no próximo episódio, e fui!